Vamos para mais uma notícia do BBB18. Não esqueça de deixar seu joinha para fortalecer o canal. Depois de trocar os beijos com a líder Patrícia, Kaysar tenta voltar para sua cama, que é no chão do cômodo. Assister promete, a gente não vai avançar se não. Diego, que está deitado na cama com os dois, brinca, não mesmo, porque eu estou aqui do lado. O garçom, então, pede para o Broter, fala para ela que eu quero ir para a minha cama. Me deixe em paz, cara. Todos riem. E aí, você shippa esse casal? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.